Fala nação Tricolor, uma boa noite pra cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Barabahia e hoje mais um Plantando Bar, mas antes disso aquele pedido de sempre. Deixa o like se você curte o nosso conteúdo, se inscreve no canal quem não tá inscrito, ativa as notificações e pra completar ajuda a gente, pega esse link e espalha aí com geral. Antes de entrar no assunto, contudo, claro, aquela velha boa dica pra cada um de vocês. Gente, se você não conhece o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol do Brasil e do mundo, tá aqui a oportunidade de conhecer agora mesmo o aplicativo da OneFootball, ele tá com o link aqui fixado já na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Basta clicar que você já baixa o aplicativo ou se você preferir, você pode também baixar de uma outra forma que é muito simples, apenas pegue a câmera do seu celular e aponte para este QR Code que tá aí na tela. De uma forma ou de outra, qual o principal? Você baixa gratuitamente, não tem qualquer custo baixando e já vai usufruir todas as vantagens do aplicativo completo que traz todas as informações que a gente precisa. Mais um detalhe, gente, a estreia da seleção, claro, vai ser dia 24 de novembro na Copa do Mundo contra a Sérvia e você vai poder acompanhar tudo em tempo real pelo aplicativo da OneFootball, além de ter conteúdos exclusivos sobre a Copa do Mundo. Além disso, vamos ter uma novidade no aplicativo que é o H2H, o Head to Head, que ele vai trazer os resultados dos últimos cinco anos de clubes para facilitar e dar uma dica para você fazer as suas apostas. Então corre, chega junto, baixa o aplicativo e aproveite aí todas as vantagens, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo aqui o famoso Bahia é o Mundo, desta feita com a banda Holodun. Tá, gente? O Bahia postou no dia de hoje a seguinte informação. Bahia é o Mundo, no Egito, para uma série de eventos. O Holodun representou a nação entre as pirâmides antes do jogo do acesso, desejando boa sorte ao esquadrão. Hashtag Bahia é o Mundo, hashtag Junto. Voltamos, tá? Então, gente, parabéns aí à banda Holodun, parabéns ao evento organizado pela Embaixada Brasileira lá no Egito. E muito legal, né? O Bahia alcançando lugares aí, mundo afora. Outra informação, gente, agora é sobre a recepção da nação Tricolor ao Bahia, que chegou ao aeroporto e a galera, claro, chegou junto e fez a festa. Vamos trazer aqui imagens do Bahia chegando ao aeroporto. Bahia postou sobre isso. Daqui somos do povo, um clamor, o Tricolor voltou, juntos voltamos. Vamos trazer aqui os dois vídeos da festa da recepção Tricolor. Preciso esse vídeo aqui. Tricolor Teve este vídeo aí, mas também teve um outro vídeo São dois vídeos da festa da nação tricolor Lá no aeroporto de Salvador E também, claro, vamos trazer aqui o segundo vídeo Nunca é muito registrar essa festa da nação tricolor Tá aí, ó Incrível, né, gente? Parabéns aí, a nação tricolor Realmente é uma nação extraordinária, está sempre com esse clube É justo, sim, a nação sofreu muito Tivemos aí alguns adiamentos em relação a esse acesso Mas veio o acesso fora de casa e a nação chegou junto lá e fez a festa no aeroporto É aquilo, né, por mais que tenha sido obrigação E era obrigação, com todo o respeito de demais adversários, merecem Mas, ainda que tenha sido obrigação, claro, a gente também tem todas as razões para comemorar Até porque é voltar para a Série A E agora é voltar para a Série A sem caminho de volta É tentar ser protagonista com a nova realidade que aguarda o nosso esporte do Lubaí Outra informação, gente, por falar nisso agora Claro, o mestre Evaristo de Macedo resolveu se manifestar Em sua rede social e resolveu profetizar a respeito do nosso Bahia Vamos trazer aqui o que ele disse Para depois a gente comentar um pouco sobre isso Tá aí, ó Evaristo de Macedo, o perfil dele, é isso mesmo, gente O perfil dele lá no Twitter, né, tem mais de 18 mil Seguidores trouxe a seguinte mensagem Parabéns esporte do Bahia, de volta a seu lugar entre os maiores Os erros servem de aprendizado Com a SAF, torcemos para que uma terceira estrela na camisa esteja nos planos Abraços a todos e à torcida O que ele traz aí não é nenhum absurdo, sem dúvida O Bahia, através da SAF, ainda que seja uma coisa gradativa, paulatina, algo degrau a degrau Mas o Bahia vai poder aí, claro, começar a almejar De repente uma terceira estrela Seja um brasileiro Seja de repente uma competição internacional Seja uma Copa do Brasil Enfim, fato é que o Bahia vai se elevar de patamar E os títulos estarão mais perto do nosso alcance Trai a informação, gente, agora sobre o mercado da bola Vamos trazer a informação a respeito de dois atletas Que de repente pode pintar no Bahia E são duas informações aqui A respeito desses dois jogadores Primeiro vamos trazer, gente, essa informação a respeito do atacante Wesley do Palmeiras Tá aí a postagem de Diego Firmino Ele é esse setorista lá que cobre o Palmeiras Trouxe aí o Wesley O jogador já chegou a valer 12 milhões de euros Hoje pode sair por máximo 7 milhões de euros O Grupo City deve formalizar a proposta nos próximos dias Tá aí a informação Na verdade é um namoro antigo entre o Grupo City e o Wesley O Wesley é um jogador, inclusive, baiano E claro, né, a gente mantém os pés no chão Porque nesse momento vai começar a ter aí uma série de burburinhos A respeito de atletas e o Wesley não é de hoje Já há algum tempo vem se falando sobre esse interesse De fato, esse interesse não foi negado Mas à época o Grupo City entendeu que o Palmeiras pediu um valor muito alto E acabou recuando com relação ao interesse Pelo visto, tá aí agora com base na informação que foi trazida por Diego Firmino De que o Grupo City deve estar monitorando E de repente, né, o Hélio pode pintar no nosso Esporte Clube Bahia Outra informação, gente, agora é sobre um outro atacante Já passou aqui, inclusive, pelas terras baianas E vamos trazer também essa informação Tá aqui, gente, se trata do atacante Marinho Que pertence ao Flamengo Tá aí, ó Júlio Miguel Neto trouxe essa informação O Bahia e o Cruzeiro demonstraram interesse Em contar com o atacante Marinho do Flamengo O jogador, quando chegou, alimentava a expectativa alta dos torcedores Porém, o atleta não teve um ano tão favorável individualmente E hoje não conta com o prestígio da maioria Tá aí, gente, a informação E fato é que, né, Marinho Pra mim, em princípio, não faz muito o perfil do Grupo City Até pela idade Marinho já tá na casa aí acima dos 30 anos Mas, por outro lado, é um atleta que rende, sim O Flamengo é um caso à parte Ele não teve sequência Mas, por outro lado, né Poderia ser bem-vindo Quando se analisa a parte técnica De todo modo, como dito Às vezes também é jogada de empresários Pra querer valorizar E fazer com que, de repente, o atleta seja um pouco mais disputado aí E justamente nessa forma Ele trouxe Bahia e Cruzeiro Como clubes Que, em tese, né Estariam disputando Marinho Independente de ser Marinho O fato é que a gente precisa, claro A levar o nosso nível técnico A tendência vai ser essa O Grupo City vai buscar levar o nível técnico E vai ter, claro Um clube com atletas jovens Mas também vai mesclar com atletas experientes Isso já foi falado Eu usei pelo próprio presidente D'Armeritane Como forma de entregar Uma estabilidade de elenco E um desempenho também Que esteja à altura do que se espera Claro, primeira temporada Não vai ser nada da noite pro dia Mas já se pode começar a pensar dessa forma Buscando equilibrar o elenco Com peças que tenham Consistência técnica E ao mesmo tempo consigo entregar Resultado pro nosso Bahia Mas tá aí São essas duas informações Dois atacantes Tanto Wesley Como Mari Outra informação, gente Desta feita agora É informação exclusiva Pra você Que acompanha a gente aqui no canal Para Bahia E aquela pergunta Que não quer calar Quando será a nossa Assembleia? Gente Semanas atrás Foi divulgado pelo Bahia E também pelo presidente Leonardo Martinez Em reunião do Conselho Deliberativo Que a Assembleia de Sócios Para apreciação Da eventual venda da SAF Do Bahia Para o Grupo City Seria no dia 10 de dezembro De 2022 Foi informação inclusive Trazida inicialmente Pelo nosso parceiro Pouco Marinho Júnior Do canal Do Pouco O detalhe é o seguinte 10 de dezembro É a data indicada Mas claro Até lá O Conselho tá fazendo Uma parte dele Todo o cronograma Vai ser seguido Mas recebemos desta feita Uma informação exclusiva E a informação que interessa A nação Tricolor Que está ansiosa E claro Que é porque quer Que essa Assembleia Aconteça logo E justamente Essa nossa informação exclusiva Vai agradar Cada um de vocês Que acompanha aqui a gente Gente É o seguinte Essa Assembleia Que está programada Para 10 de dezembro Hoje obtivemos A informação De que ela deve ser Antecipada E na verdade A Assembleia Deve acontecer No dia 3 de dezembro De 2022 Também no sábado E o Bahia inclusive Está reservando A Arena Fonte Nova Para este fim de semana Os dias 3 e 4 De dezembro De 2022 Então tá aí gente Informação exclusiva Para vocês Que seguem a gente Então se vocês Estão se planejando Se programando Claro Se preparem Que muito provavelmente A nossa Assembleia Decisiva Para rumos da história Para os rumos Para a história Do nosso esporte Para o Bahia Vai ser antecipada Vamos ganhar Em uma semana Preciosa E deve acontecer No final de semana No dia 3 Para 4 de dezembro De 2022 Essa é a informação Do momento Claro A gente vai manter Agora os pés no chão E esperar o Bahia Eventualmente Oficializar Essa antecipação Da Assembleia Mas é isso Que a gente obteve De informação E agora Claro A gente vai seguir Acompanhando E vocês já sabem Qual que é a novidade A rentar para você Nação Tricolor É isso gente Espero que vocês tenham gostado Claro Se gostou De deixar seu like Se inscreve no canal Para completar Não perde essa chance não Baixe agora O aplicativo Da OneFootball Tamo junto Saudações de colores E até a próxima Parabéns Parabéns